Oi pessoal, tudo bem? Tá precisando aí de cupom de desconto pra finalizar o seu pedido da Natura? Então a gente tá no lugar certo, porque já está disponível lá na minha loja online da Natura, que é natura.com.br barra consultoria barra claudson, um novo cupom de desconto válido aí durante todo o mês de maio. É só você estarem utilizando aí o cupom MAIO, tá? E vocês vão ter direito aí a 10% de desconto extra. É isso mesmo, 10% de desconto extra. Além das promoções que a própria Natura tá disponibilizando no site e no aplicativo, vocês utilizando o meu cupom MAIO, vocês vão ter direito aí a 10% de desconto extra em todo o seu pedido. Para acessar pelo site, é só vocês acessarem natura.com.br barra consultoria barra claudson e pelo aplicativo, é só vocês estarem selecionando aí, selecionar consultor, Claudson Santana, selecionar como seu consultor digital e aproveitar as promoções e os descontos exclusivos. Então já sabe, né? É só vocês estarem utilizando aí o cupom MAIO durante todo esse mês de maio, que esse cupom é ilimitado, pode usar quantas vezes você quiser. Pode compartilhar com os amigos, com a família, para que eles possam também tá economizando aí nos seus produtos favoritos da Natura. Pelo site ou pelo aplicativo, selecione o seu consultor, Claudson Santana, e economize ainda mais. Você pode também entrar em contato comigo pelas minhas redes sociais, que tá logo aqui abaixo, para eu poder estar também verificando novos cupons de acordo com a sua compra. Beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!